Eu nem comecei a gravar, já tô suando, cuzão. Pô, Cateroide, arruma o boné antes de gravar, meu. Porra, arruma a sua vida, véi. Pô, Cateroide, não grava de óculos, não dá pra ver seu olho. Quer ver o olho do meu cu também? Pô, Cateroide, arruma o seu quarto. Puta que pariu, deixa a minha vida, véi. Tô putaço hoje, não tô bom, vai dar merda isso aqui. Não quer ouvir gritaria, vai lá pro canal do iPlayer ouvir ele falar de tênis. E não me enche o saco. Porra, tá medo, o cara monta um canal de game, quer falar de tênis, vai se fuder, véi. Que porra é essa? Caiu a porra da chave tibiano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre essa putaria aí de servidor brasileiro. Agora não é brasileiro mais. Antes de começar a falar, solta a porra da vinheta. Eu ia fazer um lindo vídeo quando eu fiquei sabendo sobre a proposta de ter um servidor no Brasil. Antes de chegar no Brasil. E o título do meu vídeo seria Servidor Brasileiro. Embaixo seria Vai dar merda. Não fiz. Porque se eu tivesse feito... Porra, gordo. Você só sabe falar mal da CIP, hein, meu? Tá vendo se eu tivesse feito? Vocês não me ouvem. Eu falo mal de tudo aquilo que eu acho que é errado, porra. Minha função aqui é falar mal. Correr com o lado que tem bosta. Porque falar bem os fansites já falam. Falar mal é muito difícil alguém fala. Então deixa essa porra pra mim. Mas vamos lá. Não sei por que também que querem tanto que eu... Fale da porra do Tibia, né? Do Tibia Global. Do Brasil. Por quê? Parada é o seguinte. Veio o servidor pro Brasil. Já não tá mais. Já foi... Já... Sei lá pra onde foi. Daí é chiva. Mas a parada é que é assim. Eu vi uma quantidade gigantesca. Mapado youtuber Tibiano fazendo live. Ah, servidor brasileiro. Ah, em qual servidor eu vou jogar? Gente, tá tendo live direto. Se inscreve. Parada que é o seguinte. O servidor veio pro Brasil. E por N motivos voltou pra lá. Mas tem umas notícias falando aí do porquê que voltou pra lá. Ah, você acredita, né? Papai Noel ano passado veio e passou o saco em você também. A realidade que é o seguinte. A CIP não aguentou, levou o servidor pra lá. Com a suposta ideia que depois nós voltamos pra cá. O servidor fica de boa. Até vocês se acostumarem com aquilo. E ok, morreu a treta. E ó... Já era. Porque pra arrumar alguma coisa, arruma aqui. Não precisa levar pra lá, não. Pode ser que volte e eu cala a minha boca. Ufa. Aí não deveria nem ter falado, né? Porque... Mas caso contrário, pra isso aconteceu mais rápido, eu vou falar direto com vocês agora. Vai depender, sabe de quem? De vocês. É vocês que tem que ir lá e fazer o alvoroço. Manda e-mail, corre atrás. Faz o barulho que vocês tem que fazer. Porque eu tenho certeza que o mapado Tibiano voltou a jogar, porque é servidor no Brasil, que o ping tá bom. O mapado Tibiano colocou prêmio pra poder jogar. O mapado Tibiano fez o que tinha que fazer, porque o servidor tava no Brasil. Então eu te pergunto. A porra de tudo que você fez em prol do servidor do Brasil, tá no Brasil? Então é direito seu fazer alguma coisa. Eu tinha um servidor no Caterot, que era no PVP. Tirei do novo PVP. Veio uma pá de carinha enchiar na minha orelha. Aí eu donatei pra jogar lá no novo PVP, mano. Eu quero meu dinheiro de volta. Tá certo ele. Tem que fazer barulho mesmo. Voltou o servidor no PVP. Porra, ouvimos os jogadores. Mesmo a fita com a CIP. Vocês têm que reclamar. Quero meu dinheiro de volta. Quero o servidor de volta no Brasil. Porque tudo isso, se você parar pra pensar, só depende de vocês que são jogadores. Não tem um, filha da puta. Não tem um fansite. Não tem um youtuber que vá fazer isso por vocês. E não adianta vir com aquelas desculpinhas mais farrapadas que existem. A culpa de tudo isso aí é dos proxy. Porque os proxy ficam aí colocando proxy pra todo mundo. Aí a CIP vem isso daí e não traz servidor pro Brasil. Pra começo de conversa, o dinheiro do proxy não vai pra CIP. Se a CIP realmente se preocupasse com isso, ela faria o proxy dela. E servidor brasileiro é muito melhor do que um proxy. Então é a culpa dos caras que ficam tacando no dedão S aí, ó. É culpa deles, vocês filhas das putas aí, ó. Porra, uma empresa de 20 anos resolveu abrir um servidor no Brasil. De novo, né? O servidor tá melhor, as condições estão melhores. Acho que podemos, né? Ir pra lá. E esqueceu que os ataques podiam estar melhor também. Esqueceu que a proteção tinha que vir melhor. Esqueceu que o esqueceu é esquecido. Buguei, peraí. Então não é culpa do proxy, não é culpa de quem atacou. É culpa deles, é eles. Se você falar pra mim... Porra, o seu OT não para online lá porque é culpa dos caras que ficam derrubando, né? Não, a culpa é minha. Culpa é minha que não coloca uma proteção boa. Culpa é minha que não resolva o problema. Culpa é minha, o servidor é meu. Eu tenho que estar preparado pra qualquer tipo de coisa. CIP software é a mesma coisa, irmão. Então agora tá na hora de todos os tibianos acordarem, acordarem e verem que nesse cenário todo de tibia, vocês estão sozinhos. Porque a única coisa que eu vejo na parte dos fansites, que eles sim poderiam correr com os jogadores, são as notícias do tipo... A CIP faz uma cagada, a gente vai mascarar um pouco aqui e entrega pra vocês o seguinte. Ai, será que vai voltar o servidor, gente? Será? Só o tempo dirá. Ah, vai cagar, velho! Posta a porra de uma notícia indignado. Coloca lá, lamentável bagulho. Mostra a insatisfação, mostra que os jogadores estão insatisfeitos também. Mostra pra aquela porra da empresa da CIPsoft que a gente não tá feliz com o bagulho. Que a gente queria a porra do servidor brasileiro, que a gente merece a porra da atenção. Mais de 50% da porra dos tibianos é brasileiro. E a gente não tem a porra de um servidor, a gente tem que falar hi pro NPC. Pô, seria bom da hora chegar pro NPC e falar, e aí, mano, firmeza? Mas não, tem que mandar um hi. Porra, caralho, velho. Chegar a trocar ideia firmeza no bagulho lá, venda essa espada de fogo aí pra mim, aí, mano. Não, mas a gente tem que ouvir o quê? Vende um filiaché. Porra, velho! Faz as coisas certas, caralho! Mas eu não posso ser injusto aqui, porque eu sei que no meio de tudo isso daí, tem pessoas que realmente poderiam dar a cara a tapa pra defender os jogadores. Mas tem alguém acima deles que não deixa. E aí, a gente perde representantes em prol do jogo. Porque a gente precisa de alguém que mande a verdade pra lá. Quer um exemplo? Não sei se vocês se lembram, um tempo atrás, a CIP colocou na fanpage deles, um busão personalizado com o tibia. E tava escrito a seguinte frase no busão. Primeiro dragão, ninguém esquece. Eu peguei aquela imagem e postei na fanpage e disse assim, Sério isso? Quem quer dar um rolê no busão da CIP, pegue a mão! Pronto, todos felizes? Eu não. Eu era fansite. No dia seguinte, eu recebi o e-mail da Regina, dando satisfação do porquê essa porra de busão foi postada na porra da fanpage deles. Ou seja, se você botar a cara, você recebe um pouco de atenção ali, porque eles ficam preocupados do que você tá falando. Então a realidade é que vocês têm que parar de acreditar no Fantástico Mundo de Bob. Eu tô suando pra caralho. Tudo aquilo que tá incomodando e que realmente não te serve, faz barulho, irmão. Analisa a situação. Você tá sozinho aqui na parada. Eu acho que o único filho da puta que dá a cara a tapa, que fala as coisas aqui em prol do jogador, é a porra do gordo do cateróide. O resto! Né? Então, tibianos, abram seus olhos. Vocês estão sozinhos no cenário do tibia. Não tem ninguém no Brasil que represente vocês. Quem poderia representar? Não pode, porque não deixam, porque tem alguém acima, porque não quer. Se vocês continuarem jogando e aceitar essa situação, vai ficar por lá mesmo o servidor, não vai voltar. É isso que eu tinha que falar. Abra a porra do olho de vocês, do joguinho que vocês estão. Vocês não são um fodão? Não é vocês que ficam no comentário aí. Porra de canal lixo! Caralho de gordo tonto! Aquele cateróide lixo lá! Tão envolvido nessa parada faz 10 anos, já ouvi de tudo. Você acha que isso me ofende? Gaste suas forças fazendo justiça pra você mesmo. Quer de volta o servidor? Chama atenção pra essa porra! E vocês que fizeram live, faz live de novo. Faz falando, queremos o servidor de volta. Faz live conversando com o pessoal sobre essa situação. Não fica só fazendo live pra ter inscrito, não. Tá na hora de correr pelo certo, e não só correr por você, porra! Não gostou dessa porra? Desinscreva do canal! Ou se inscreva porque eu falei a porra da verdade mesmo! E vá tomar no cu! Preciso de alguém pra representar essa buceta aí! E quer saber? Caguei! Tô de cueca mesmo! Vai se fuder! Esqueci de falar! Deixe seu comentário, seu like, compartilha, que é nóis! E chega desse assunto! Não vou falar mais dessa porra! Tchau! 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 Obrigado.